Uma frota de 20 navios japoneses com cerca de 150 pessoas chegou neste domingo em Senkaku, no mar da China Meridional, para reafirmar a soberania do Japão sobre o arquipélago. As ilhas, conhecidas pelos chineses como Diaoyu, não são habitadas, mas suas águas são ricas em peixes e o fundo do mar pode ter poços de petróleo e gás. Na sexta, o governo japonês expulsou 14 ativistas pró-chineses que desembarcaram quarta-feira no arquipélago para achar uma bandeira chinesa no território disputado. A primeira coisa que me surpreendeu após o desembarque foi os vestígios de ocupação humana. Vi, por exemplo, ruínas de casas que provam que os japoneses viveram nestas ilhas. A segunda coisa foi a beleza natural. Vi florestas inteiras de bananeiras com frutas enormes. Na semana passada, os chineses cometeram um ato de guerra e nada aconteceu com eles. O governo não fez nada. Alguém precisa dar uma resposta clara e firme para os chineses. A expedição provocou imediatamente manifestações contrárias ao Japão em pelo menos oito cidades chinesas, segundo a agência de notícias Shinkua. O Ministério das Relações Exteriores da China apresentou formalmente suas queixas através de um comunicado em embaixada japonesa em Pequim. Os chineses pediram ainda que o Japão pare com qualquer ação que atente contra a soberania territorial da China. O que é isso? O que é isso? O que é isso?